Loucura! Palhaço Tutu! Quer fazer sua festa de aniversário de criança, de adulto, e ter o da sogra chorar em velório? Quer dançar forró? É Palhaço Tutu! Ao vivo! Aqui, diretamente, na Praia do Futuro! Estamos aqui na Crocambi! Liga pra mim! Entra no meu Instagram! Arroba PalhaçoTutu! Faz o seguinte! Entra no meu Facebook! PalhaçoTutu! Liga pro meu celular! 999807995! É nóis!